Piku Oi Marquinha! Vamos fazer de novo né? De novo! Vamos fazer de novo É, é, é... Ah, ah, oh, sé Oh, see One drop on the line A few leafs are full I wasn't inside You got me all alone You pal-a-la-la-dee quality-a-la-la-dee Pal-a-la-la-dee I-I-I-I-I I'm gonna dance and go no I'm gonna dance and go like that But when I come on You took my step back He tell-a-la-la-dee He tell-a-la-la-dee He tell-a-la-la-dee E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Mas você é morto, e você é morto. Se você é morto. Agora eu vou ter quebrar o seu tempo que não vai ser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau.